O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, esteve hoje em Brasília com a presidenta Dilma Rousseff. Durante o encontro, eles falaram sobre a aproximação dos dois países, além da situação no Oriente Médio e crise econômica internacional. O encontro aqui no Palácio do Planalto foi um pedido de Sarkozy e durou uma hora. O ex-presidente francês ressaltou a importância da aproximação entre os dois países. Eles conversaram sobre o Oriente Médio, G20 e crise financeira internacional. Sarkozy ressaltou o papel do Brasil no cenário mundial e voltou a afirmar o seu apoio para que o país conquiste um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.